Música O Estado do Timor-Leste é eliteto na portuguesa e no dar lian oficial. Mas bem-vindo a realidade durante o ano de 2009, Timor-Ombarac se da domina lian oficial. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. Tiro-mai e acompanha a reportagem de BGMN para Paraná. O Brasil era um lugar de uma cidade, e o Brasil era um lugar. A cidade de São Paulo começou a estabelecer a cidade. A cidade de São Paulo começou a estabelecer a cidade. E ao mesmo tempo, o Brasil começou a se tornar um lugar. Quando a gente vai a Tétum, mas a gente vai a Tétum praça. A Tétum praça é a Tétum praça, mas a gente vai a usar a língua franca, para o negócio, o comércio, a comunicação. Então, a gente começa a ter entendimento entre Malaya e Moutinsira, e a gente vai a Tétum praça, mas a portuguesa. A gente vai a Tétuma praça, mas a gente vai a Tétum praça. Mas a gente vai a Tétum praça, mas a gente vai a Tétum praça. Eu falo que o mundo é um jovem. Eu falo que normalmente é um jovem. Quando eu falo que o jovem é um jovem, eu falo que o jovem é um jovem. Você pode ter um jovem que o jovem é um jovem. O que é isso? Eu não quero dizer a nós, é que eu não quero dizer que é o português. Eu quero dizer que esse é o português que foi na semana que eu não quero dizer. Até agora nas seguintes, eu quero dizer, mas em 2018, eu quero dizer, eu quero dizer, dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, a partir da Silva, nós temos uma época portuguesа, bando, e aí é de uma escola, em São José, não há problemas na escola. O Papa se acarra, mas continuou no novo, não é, não é, não é. Eu estou do Prado de Dom Aito, se conviveru à um bispo, que é que dá o Carlos para atacar. É português, não é, portuguesa. Só português não usa dentro. a igreja a saia na fata em certidão o português e a mulícia não é uma urugia tem português sempre com o alívio amado o português na fata o é um antigo sira com o alívio português na fata e português lá o colégio sira mas colégio sira, ele viu colégio soibada, antigo liu, posto e colégio o sul, posto e colégio maliana não é bem agradecer mas missionário sira nem é ensino com o português parte competente na besta do timor fofiar a tu desenha política o insabio desenvolve-lhe um oficial teto no português mas parte do governo lhe lhe o ministério do ensino superior, ciência e cultura no ministério de educação, juventude e desporto mas que o governo criou na política a tu desenvolve-lhe um oficial teto no português mas bem, se dá color e mudança significativa não é precisar refletir a falha política a tu desenvolve-lhe um oficial teto no lais liu a tu desenvolve-lhe um oficial teto no português e a escola sira, não é um teto no português professor sira, formação, nebemag, balian português nós, lhe usamos em Fordepe e a cooperação com o governo português então, nós, a escola CAFE e nós, o ministério de educação, nós, o programa pro português não é bem, mas que a gente tem um teste para professores sira sira, sira, você tem um grau, balu, grau, me, kiklio e a tração, a formação sira, para tu responder tu ir necessidade e diga-lhe um esforço, e tal, continua mas bem, fila, faliba, e te diga-lhe um ato, a casa e tem-lhe um ato, aprende mesmo que, tal, a formação mas bem, quando em Malacuia aprendemos resultados, sei lá dia, também, lá hoje o governo, lá tal, lá tal importância o governo, em vez de uma casa deve ser desenvolvimento em português, em tempo, e também esse processo, ela mais bem, e a ali em português, e tal, o investimento e da, agora, e a e a, e a, e a, e a, e a, e a e a mais de 10 mil, a, estudante escola CAFE, e da, nemus, a governo, tal, tal, orçamento a, e a, e a, e a, e a, e a, e a e a, e a, e a, e a, e a, e a, e a a, e a, e a, e a, e a a, e 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 a A gente não tem problema, porque o país já está em língua balu, e o país já está em SMP. Mas eles não estão em restaurante, mas nós estamos em São Paulo, mas nós está em casa, e nós estamos em casa em casa, nós estáamos em casa e nós vamos lá, então eu vou recomendar isso. Além disso, nós temos em casa, os lugares são de língua alas, nós estamos em casa, então nós vamos lá. Nós estamos em casa em casa de centro, O que é o professor? Não precisa de esforço que a pesquisa pode atualizar a matéria para estudantes de Sira. Mas bem, a pesquisa não prepara a matéria que tem que dominarmos a linha oficial. E a processo de ensino-aprendizagem, professora Iridac e Animeto do Raci a transmitir matéria na maioria, a queira com a linha portuguesa para estudantes de Sira. Mas bem, a gente domina o conteúdo, ou se a matéria refere, infelizmente, estudantes de Sira Mons se lhe retam em formação fome a desenvolver capacidade intelectual. Então, a gente tem que acessar a língua portuguesa. Aí tem até o mínimo de língua documento científico, Sira. Então, caso quando o estudante é da domina em português, nem é a vela domina a ciência. Então, sempre há uma maneira que você utiliza. Mas bem, quando o estudante recebe a boa vontade que você aprende, não há problema. Também, se o professor me esforço a você não é uma maneira que eu e o estudante lhe acolha que você aprende, eu diria que não há problema. Então, bem, o professor sempre usa uma maneira. Se ele não compreende, ele não usa uma maneira, sei o que ele não compreende. Então, isso é um grande grande para a sociedade que a gente é consciente. Até o que é científico, é importante que você utiliza essas teorias. Então, eles vão ver a vida acadêmica. Quando a domina a língua oficial de hoje, e a uma maneira que a língua, se o remuner os impactos ou o serviço de hoje, também a uma maneira que a carta ruma tem que usar a língua oficial no conceito para a língua portuguesa. No princípio, quando a domina a partir, a língua e a língua, a língua para a língua oficial, a língua e a língua, a língua com o serviço, a língua, a língua artes cidadão, a língua trabalhadora, a língua disputa vem, a língua, a língua o serviço da língua, a língua com a língua, a língua original, isto é difícil da língua, a língua, ainda a língua do serviço. O método Renor em Linha Oficial, diferente do método Renor em Linha Estrangeira do Ciracelo, tem que ser especial para que o estudante Cira Bela Domina em Linha Oficial, Rolais, Lio. Música A gente tem que ter importância com a gente que está na área de saúde. A gente tem que ter cuidado, a gente não tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado para a gente que está na área de saúde. era ortografia que era o estrangeiro. O estrangeiro era o estrangeiro de indonesia e o estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português. O estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português. O estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português. O estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português. O estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português e o estrangeiro era o português. O estrangeiro era o português e o português e o português. O português era o português, as pessoasixas eram o português e o português. e aviso público no Carta Oficial Cira, com o Governo Rácio. Instituto Nacional Linguística, na instituição estadunidense, deve ter que desenvolver a linha oficial de Teton e o território nacional. Mas deve estar tudo em ele, levando a competência máxima para desenvolver Teton hoje. Mas as instituições têm esforço para desenvolver a linha oficial e a parte técnica no nível de aproximação. A decisão de criar lei regula o governo no Parlamento. A gente vai usar a língua de Teton. A gente vai usar a lei regula o governo. A gente vai usar a lei regula o governo do INE. A gente vai falar com a diretora, a gente vai avançar no estatuto. O estatuto deve ser o governo do INE. A gente vai desenvolver a lei regula. O Instituto Nacional Linguística, na instituição estadunidense, O governo, na instituição estadunidense, não pode접ar até o privado da abnormião país. A gente vai abrir tudo, ou a gente vai ouvir tudo, a gente vai te lembrá também. A gente vai optar, a gente pode adicionar o indChristian ali, e a gente pode chegar lá. Então, o trabalho doади preencher, a gente vai fazer uma visibilidade. A gente vai buscar para o bale amigo, ou se você tem que fazer uma Victoria. Então, depende da instituição que precisa. O professor da Universidade Cira é importante ver a cultura da Universidade do Production de São Paulo de Janeiro. A minha moça, lei 4 vai ensino superior. Culiar é ensino superior. Lei 4 vai ensino superior. E aqui é o programa do Parlamento. Já havia comissões de guerra hoje, a lei não é importante. Para isso, eu vou regularizar. Já teve o problema de morrer em barrac, ela domina a lei oficial do português. Não era ortografia nem bem a clécar, mas precisa de uma lei ruma, a lei regula ou de assegura desenvolvimento a lei oficial. A Comissão de Papel, a lei fiscaliza. Agora, quando a lei promove a lei oficial, a Comissão tem proposta, lei, o seu governo. O governo e a iniciativa, a criação da proposta será do Parlamento Nacional, o presidente do Parlamento Nacional baixou a Comissão, a Comissão Análise, a Comissão Hala Audência e a Comissão Hala Aparecer, submeteu a mesa ao Parlamento e está na UBASA, que está no plenar para o senhor a decidir o contrário com os nabalianos. O Parlamento Nacional trabalhou assim, a lei, produz, ele. Ele tem o serviço. Ele tem uma substância, ele tem uma prioridade. Então, ele sempre diz que o governo, o ex-унAM, o parágrafo não é possível. Ele tem uma palavra e regula. Ele tem um papel que seja importantes, então ele tem um papel que desenvolve, ele tem uma função, então ele tem uma trabalho com o ex-úm? O que é o motivo? 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 O que é o motivo?